Fala, pessoal, tudo bem? Bom, vamos começar aqui falando sobre a nossa carteira ISD do mês de junho. Mas antes, obviamente, se inscreve se não estiver inscrito, compartilha com quem você acha que pode gostar do vídeo, comente o que você gostou, o que você gostaria mais de saber por aqui e logo mais a gente começa a comentar a carteira ISD. Fica aí. Fala, pessoal. Bom, mais um mês agora para falar da carteira aqui de ISD e, obviamente, comigo, Rafa Dortas. Tudo bom? Tudo ótimo com você, Bruna. Tudo bem? Bom, pessoal, muitas mudanças nesse mês. Aliás, todas as carteiras do banco mudaram bastante nesse mês. As carteiras, a maioria mudou ali no início do mês. ISD tem o seu momento aqui, mas também bastante movimentado. Rafa, vamos começar pelo setor de varejo? Vamos. Vamos começar, então, com a primeira mudança. A gente incluiu a Arezzo na carteira. Esse mês, como a gente tem muitas mudanças e a gente quer manter o vídeo curto, eu vou falar um pouquinho da estratégia ISD de cada uma das empresas. Então, a Arezzo, ela tem estratégia focada em três grandes pilares. O primeiro, produção responsável, meio ambiente saudável e pessoas empoderadas. No primeiro pilar dela, a Arezzo está preocupada em gerar valor para a sociedade a partir do desenvolvimento de uma cadeia ética, responsável, segura e sustentável. No segundo pilar, a Arezzo está preocupada em desenvolver produtos, considerando todo o ciclo de vida, sempre priorizando as alternativas de menor impacto. E no terceiro pilar, a Arezzo está preocupada em garantir um maior rastreamento de seus fornecedores diretos e indiretos, de alguma forma empoderar também os seus funcionários próprios. Bom, acho que também, do lado aqui, vocês vão ver ao longo das outras modificações, que a maioria delas tem um pano de fundo aqui, de fato, de acabar tomando um pouco mais de risco aqui na carteira, nesse ambiente mais propício, dada a queda de juros, enfim, a questão do macro, ele está mais benéfico e acaba que a Arezzo entra junto com o Renner agora, aumentando a exposição ao setor de varejo aqui da carteira. O setor financeiro já tinha um representante, B3, e esse mês entra uma outra empresa que já adiantando, que está passando, operacionalmente, está passando por um excelente momento, né, Rafa? Que é a Porto Seguro. Que é a Porto Seguro. Então, vamos lá para a estratégia SD da Porto Seguro. Quatro pilares. Criar mecanismos e critérios específicos para avaliação e subscrição de risco socioambientais em seus produtos e serviços. O segundo pilar, desenvolver novos negócios, sempre olhando para esse viés de sustentabilidade. Terceiro pilar, considerar sempre que possível aspectos ESG nos seus projetos, processos, atividades de negócio. E quarto pilar, estudar formas de introduzir questões socioambientais. Então, o que a gente vê aqui na Porto é que ela quer muito que o ESG, que a sustentabilidade, entre nas suas atividades, nos seus produtos, nos seus serviços. Boa. Bom, Porto Seguro, aqui foi muito mais um call, como eu adiantei um pouquinho, mais voltado pela questão do operacional melhorando. Os números recentes, inclusive, da SUSEP já mostram isso. Sinistralidade melhorou bastante. Então, para uma empresa que, enfim, tem marca, poder de mercado, na nossa opinião, bem interessante, a gente acredita que faz bastante sentido. E aí, por fim, agora tem cada um ali de um setor, mas os dois primeiros nitidamente também me parece que se mereceu bastante dessa questão do momento de juros menores, de corte de juros para frente. O primeiro setor de shopping center, né, Rafa? Que é a Aliança Sonai. Isso aí. Então, indo um pouquinho para a parte da estratégia, a estratégia está muito focada, principalmente, na parte social. Então, primeiro, a companhia busca alcançar a construção das relações em lugares diversos e inclusivos. A companhia também busca promover o desenvolvimento pleno dos colaboradores e clientes, impulsionar shoppings para que os shoppings também sejam espaços de transformação, para que, nesses espaços, a gente, a empresa, né, consiga trazer o desenvolvimento local e promoção de hábitos saudáveis e, por fim, tem um viés focado na parte ambiental, que é garantir a neutralidade de carbono e o uso eficiente dos seus recursos naturais. Outro agora, outro setor, você viu como a carteira mudou bastante, né, setor de saúde, e essa é uma empresa alavancada, que, de novo, também se beneficia na questão de juros. Reddor, o que tem aqui na parte de ISD que ancora a tese de Reddor? A parte de ISD da Reddor está muito mais focada em metas, a Reddor tem metas aí de médio e longo prazo, então tem um viés muito grande pelo setor de NPS, então eles têm uma meta muito clara até 2030 de alcançar zona de excelente de NPS na performance de todos os hospitais. A segunda meta é garantir que 50% dos cargos de liderança sejam compostos por mulheres até 2025 e, por fim, eles também visam reduzir cerca de 30% das emissões de gás de efeito de estufa até 2030. É uma empresa que está consolidando bastante o mercado nos últimos anos do mercado aqui de saúde no Brasil. Bom, tem marca, a última questão relevante foi, inclusive, da Sul América. Os dados mais recentes mostram uma boa performance, inclusive, da Sul América agora no passado recente. Então, quando a gente junta essas discussões, como eu falei antes, uma empresa que tem alavancagem, mas tem uma dívida substancial, mas tem um operacional razoável nesse movimento de redução de juros, de novo, para a gente faz bastante sentido. E, por fim, é uma empresa que também tem a sua alavancagem, que é a Vibra, já falei aqui o nome, mas do lado do fundamento a gente enxerga os incumbentes nesse novo momento com bastante também poder de barganha para operar no mercado de distribuição de combustível, atratividade de múltiplo, de valuation. Tem uma política de dividendo também interessante, mas o que chama a atenção na parte de ESG, no caso da Vibra, Rafa? Na parte de ESG, a gente vai destacar um pouco o que a Vibra coloca em meio ambiente e, na parte social, em meio ambiente. Ela tem uma pretensão de ser protagonista na transição energética e um takeaway que ela teve em 2022 foi investir 150 milhões de reais em projetos de inovação voltados para a transição energética. Na parte social, eles têm uma meta de ter pelo menos 30% de mulheres em novas contratações e também ter iniciativas de viés inconscientes e capacitação desse grupo que está subindo também para alta liderança. Boa. Rafa, obrigado mais uma vez pelo teu tempo, por a gente ter debatido aqui os papos. De novo, teve muita modificação esse mês, pessoal, mas quem não pegou o vídeo no início, tem uma razão. Se vocês pegarem todos os racionais, tudo que a gente comentou, inclusive lá no vídeo com o Cadu, falando um pouco do racional de plano de fundo de tomar mais risco nessa virada do mês de maio para junho. Tem muita coisa ali no vídeo do início do mês também, mas está basicamente ligado a essa discussão de um macro, um ambiente macro melhor que a gente está enxergando aqui para o Brasil como um todo. Agradecer a todo mundo aí pela presença, pela audiência. O link dos relatórios vai estar aí embaixo do vídeo para vocês. E, de novo, tem a carteira Small Cap, tem a carteira ISD, tem a carteira IBDR, tem a carteira Tempsim, tem algumas carteiras aqui para vocês darem uma olhada de tudo que a gente está pensando no mercado de ações. Obrigado, pessoal. Um abraço. Até o próximo vídeo.